E a gente já começa o programa de hoje, claro, falando sobre eleições, eleições 2024, o voto na Record. Impasse na campanha em Campo Maior. Ministério Público Eleitoral pede à Justiça Eleitoral cassação da candidatura do prefeito Joãozinho Félix. Quem tem mais informações pra gente é a Hidria Portela. Hidria. Olá, boa tarde. O Ministério Público Eleitoral apresentou uma ação de impugnação contra a candidatura de João Félix Andrade, mais conhecido como Joãozinho Félix. Ele era de uma coligação da coligação PP-Republicanos-PDT e estaria aí disputando a prefeitura do município de Campo Maior. O pedido se baseia em uma condenação anterior por improbidade administrativa, que resultou na suspensão dos direitos políticos do candidato por cinco anos, além do pagamento de uma multa e a proibição de firmar contratos com o poder público. A ação foi assinada pelo promotor eleitoral Ricardo Lúcio Freire. A origem da condenação remota a um processo em que Joãozinho Félix foi responsabilizado por violar o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal ao assumir obrigações financeiras nos últimos meses de seu mandato anterior, sem a devida disponibilidade orçamentária. A sentença condenatória inclui a suspensão dos direitos políticos e foi confirmada em instâncias superiores. O MPE argumenta que devido à condição dos recursos apresentados pelo candidato, a sentença transitou em julgado, ou seja, tornou-se definitiva e não pode ser mais alterada. Com base nisso, a promotoria eleitoral considera Joãozinho Félix inelegível para concorrer nas eleições de 2024, conforme previsto a Lei Complementar 64-90. São essas as informações, Sayuri. Eu volto ao estúdio do Bancada Piauí. Obrigada, Hidria Portela. A gente vai aprofundar sobre esse assunto. Atenção, você eleitor de Campo Maior, ou você que tem algum parente em Campo Maior, quer saber como é que está o cenário por lá, continue assistindo que a gente vai aprofundar essa informação, que inclusive está no nosso portal de notícias, a10mais.com. Vou pedir para o nosso diretor espelhar, colocar aqui na tela essa apuração de quem é? De Wesley Salles na coluna bastidores do portal a10mais.com. Coluna que está sempre muito bem atualizada com todas as informações. Está aqui, ó. O Ministério Público Eleitoral pede à Justiça Eleitoral cassação da candidatura do prefeito Joãozinho Félix. Como você viu, aí com a Hidria tem essa recomendação do Ministério Público Eleitoral e tem uma decisão da Justiça, que já pediu, já, né, que obriga, na verdade, o prefeito de Campo Maior a retirar do ar um vídeo em que ele diz que a candidatura dele não está impugnada. Você quer saber mais informações? Acesse o a10mais.com. Inclusive, Wesley Salles, né, sempre muito competente, deixou lá embaixo o pedido completo, o documento do MPE e também a decisão do juiz eleitoral sobre a fake news de Joãozinho Félix. Mas como a gente está aqui com quem apurou e foi atrás dessa informação, vou passar a bola agora para o nosso Wesley Salles para aprofundar mais esse assunto. Salles? Lá em Campo Maior, às vezes, tem gente que não gosta muito da bancada. Por quê? Exatamente por isso, porque a gente traz a verdade dos fatos. E você lembra que lá atrás, quando o Joãozinho Félix colocou esse vídeo, a gente, não foi agora, recente, nós dissemos aqui, olha, a coisa não é bem assim. O Joãozinho Félix está condenado e em segunda instância. Ele apenas aguarda uma decisão judicial que deveria ter acontecido em julho de um recurso que ele apresentou. Enfim, o fato é que ele está realmente condenado. Então, nós falamos naquele dia sobre isso. E aí veio agora essa decisão da justiça. Aí sim, já é da justiça eleitoral, dizendo que o que o Joãozinho Félix publicou em suas redes sociais é fake news e é propaganda extemporânea. Ou seja, ele cometeu dois crimes eleitorais ali. E por conta disso, ele tem aí, lógico, não só ele, mas como a operadora da rede social dele, no caso a meta, a obrigação, salvo engano, lá é ter dois dias para tirar esse vídeo de circulação. Então, essa é a realidade dos fatos que nós sempre dissemos. E às vezes as pessoas não gostam quando a gente traz a verdade. Ficam zangados. Mas eu lamento, essa é a nossa profissão, essa aqui é a nossa função. É o nosso respeito também, Wesley Salles, a você, eleitor de Campo Maior. Por que a gente olha tanto para Campo Maior, assim como para outras cidades? Mas Campo Maior, em específico, é o oitavo maior colégio eleitoral do Piauí. Tem 35.836 eleitores. Então, quando a gente traz informação sobre esse candidato, sobre os demais candidatos, a gente está querendo informar a população em respeito a esse eleitor. Quase 36 mil eleitores, tem cidade aí que tem 2 mil e pouco, 5 mil, Campo Maior gigante, quase 36 mil eleitores. E a gente está sempre trazendo informação de lá mesmo. Claro, e aquela história, na mídia que a informação chega para a gente, que a gente consegue apurar e consegue, principalmente isso aqui, dados, documentos, aí não tem como. A gente vai e traz a informação, como a gente sempre tem feito, não só em Campo Maior, mas em vários municípios. Então, na mídia que a gente consegue apurar e trazer isso, a gente vai mostrando. Vamos falar rapidamente, contexto político por lá. A gente tem o Joãozinho Félix, que é o atual prefeito em busca da reeleição. Paulo Martins, ex-prefeito, que está pleiteando aí, ocupar a prefeitura de Campo Maior, voltar a ocupar. E também tem Ribamar Cabral, do PSOL. Por lá, Salles, são 73 candidatos a vereador. A Câmara Municipal tem 13 vagas. Esse assunto também interessa muito esses candidatos a vereador. Se ele não puder concorrer, Joãozinho Félix, o que acontece? Como é que ficam esses vereadores? Ficam desamparados ou é possível colocar um novo candidato nessa altura do campeonato? É possível. Tem prazo, certo? Claro, a justiça eleitoral dá prazo para que a partir daí você possa substituir um candidato que está inelegível. Ele está impedido de ser candidato. É caçado o seu registro de candidatura da justiça eleitoral. Então, no nome disso, ele vai ter que apresentar um novo nome. Aqui, lembrando bem, aqui que não atinge o seu candidato a vice, apenas a pessoa do prefeito, porque no caso, digamos assim, a inelegibilidade é a dele. Não tem nada a ver com o vice nem com o partido. Então, não há punição dessa forma. Agora, nesse caso, terá que substituir, sim, o candidato a prefeito. Mas é preciso primeiro aguardar o que a justiça eleitoral vai dizer. A justiça eleitoral não se pronunciou. Há o pedido do Ministério Público nesse sentido, que já é muito forte, e baseado realmente em decisões da própria justiça, por exemplo. O Tribunal de Justiça já entendeu que trânsito é julgado, que não há mais apelação para Joãozinho Félix. E é baseado nisso que o Ministério Público foi lá e pediu realmente que ele não pudesse sequer constar como candidato a prefeito à reeleição. Ele deve indicar um outro nome, alguém de confiança dele, para concorrer a esse cargo, já que ele estava pleiteando a reeleição. Não pode ser o filho, porque o filho é candidato em Jatobá, do Piauí. Há quem fale na esposa, não sei. Eu acho pouco provável, mas em política eu não duvido nada. Mas você vai trazer essa informação em primeira mão para a gente? Vamos buscar. A gente vai buscar essa informação sim.